E agora a gente muda de assunto pra falar a situação de moradores do bairro Engenheiro Taveira, em Araçatuba. Eles ficaram durante o dia todo de ontem sem uma gota d'água na torneira, é isso mesmo. E olha, eles ainda vão ter que esperar mais um pouco, viu? Veja só. Levantei todas as coisas, toda animada lá pra trabalhar. Cadê a água? É essa a pergunta que todos estavam se fazendo no bairro rural Engenheiro Taveira. Durante todo o dia, eles tiveram que ter muita paciência. Com as torneiras secas, ficou difícil fazer os serviços de casa e também pra trabalhar. No salão de beleza da Denise, o prejuízo foi grande. Eu tô precisando de trabalhar pra receber, porque eu tenho conta pra pagar. E não tem água, porque meus clientes precisam de lavar o cabelo pra ser madrinha, as noivas pra me arrumar o cabelo e não tem água pra poder fazer o trabalho, né? Já na casa da Jaqueline, a pia ficou lotada de louça pra lavar. E a roupa suja precisou ser amontoada dentro do tanquinho. Perda de tempo e muita revolta com a situação. Não tem água pra lavar roupa, não tem água pra dar uma banha, não tem água pra fazer comida, não tem água pra limpar a casa, pra nada, nada. A gente pede pro vizinho, água pra beber, água pra fazer um arroz, fazer comida, depois vizinho que tem caixa. A gente que não tem caixa, o que eles falam? Eles falam assim, compra uma caixa e coloca. Mas a gente nunca precisava disso. Os moradores do bairro ficaram em frente ao prédio da Samar para saber o motivo da falta d'água. Indignação e espera. Muita espera. Aqui é assim, choveu, falta água, acabou a energia, falta água também. Aí a gente liga lá, eu acho assim, o problema não é tanto faltar água, é assim eles faltar com a verdade com a gente, né? Porque a gente liga lá, vamos supor, eu ligo, aí eles falam que só eu reclamei. Aí a minha vizinha vai e liga, aí eles falam pra ela que foi só ela que reclamou. Aí a outra pessoa vai e liga, eles falam que só aquela pessoa reclamou também. Então assim, eles falam, faltam muito com a verdade com a gente também. Tô com uma criança de um ano e sete meses, que tava com febre hoje de 40 graus e não tinha uma gota de água na torneira pra dar banho nessa criança. Tive que pedir pra um vizinho que tem caixa d'água me arrumar água pra dar banho no bebê. Meu filho trabalha na usina de encarregado. Ele chegou hoje todo dia de noite que ele era encarregado na usina, ele foi obrigado a comprar água pra tomar banho porque não tinha na torneira. Em 2014, um termo de ajustamento de conduta foi assinado entre a Samar e o Ministério Público. O acordo obriga o combate à falta de água no local. A concessionária tem que realizar ações para evitar o desabastecimento. Caso contrário, pode pagar até multa. Enquanto isso, os moradores revivem o pesadelo de abrir as torneiras e não sair nada. Quando tá tendo água, que a água fica um dia, a noite inteira, no outro dia, quando volta, a água tá tão branca de cloro que não dá pra tomar. A água tá lisa, de grossa, de tanto cloro que tá. O Leandro disse tudo nessa reportagem. Realmente um pesadelo. Bom, a Samar, empresa responsável pelo tratamento de água e esgoto de Arassatuba, disse ontem que estava fazendo uma manutenção de emergência na rede responsável pelo abastecimento do bairro Engenheiro Taveira. Hoje, a empresa informou que está realizando outra manutenção na bomba de um poço profundo e que o abastecimento será feito por um poço menor e mais antigo. Disse ainda que se houver alto consumo de água nesse período, o bairro poderá ficar sem água novamente. A previsão para que essa situação fique normalizada é até às 5 da tarde de hoje.